Falando em Corpo de Bombeiros, eles realizaram na tarde da última sexta-feira mais um treinamento de salvamento veicular. Os militares executaram diversas técnicas específicas de desencarceramento com estabilização, retirada de portas e rebatimento de teto. Segundo o Corpo de Bombeiros, o objetivo da instrução foi aprimorar os conhecimentos técnicos dos militares, corroborando para um melhor atendimento à população. Com o período chuvoso, a tensão nas estradas e rodovias deve ser redobrada. É importante checar as condições dos veículos, pneus principalmente, e principalmente a questão da chuva. O Tenente Tássio Salles gravou um vídeo. Você acompanha aqui no plantão. Na data de hoje, realizamos um treinamento de salvamento veicular. Treinamento envolvendo oito militares da segunda ala operacional. Teve o objetivo de aprimorar as técnicas de salvamento veicular dos militares bem como também capacita-lo a utilizar os diversos equipamentos, como Serra Sabre, Motobomba, Romatro, os equipamentos da Romatro elétrico. Então a gente conseguiu, com o treinamento, melhorar as nossas técnicas e, por conseguinte, dar um melhor atendimento à população. Nesse período chuvoso, a gente alerta. Toma muito cuidado, principalmente quem vai guiar os veículos nas estradas e rodovias. Então sempre verificar as condições do veículo e as condições meteorológicas. A gente faz qualquer tipo de viagem. Verifica as condições do pneu, condições mecânicas, para que não tenha nenhum problema, nenhum acidente durante esse percurso. Mas, em caso de acidente, 193.